Vamos lá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Vim mostrar as novidades pra vocês aqui que eu fiz aqui gente Porque quando eu entrar de férias vai ter novidades tá Então eu vou mostrar um negocinho pra vocês aqui Tá vendo aqui pessoal, não sei se vocês conseguem ver aqui Tá vendo aqui Polenizei ela quase inteira, quase inteira, por quê? Daqui a pouco eu vou entrar de férias, daqui a pouco não Daqui uns 4 meses Então pra essas vagens madurarem é de 90 a 120 dias Eu não ia fazer mais polenização, mas polenizei Porque vai dar tempo de eu colher as vagens e fazer o replantio Porque eu faço, a cada 1 ano eu faço o replantio E também tem que replantar essa daqui Essa daqui é a vermelha com preto Então vai dar tempo de eu, eu fiz a polenização, vai dar tempo de eu colher E logo em seguida eu fazer o replantio dela Vou mostrar pra vocês aqui quantas vagens eu consegui até agora Bom, vamos lá E eu polenizei aqui, deixa eu ver se dá pra focar Tem uma, duas, três E aqui atrás ainda não dá pra ver Não dá pra ver ainda, não sei se funcionou ainda Então aqui tem três Essa daqui também pegou Essa é vermelha Vermelha com preta que eu polenizei com amarela Essa que eu vou deixar aqui em cima Olha aí, eu polenizei essa vermelha aqui com essa amarela aí Viu? Então aqui são duas vagens, tá vendo? Pegou as duas Que eu polenizei com essa amarela aí Vermelha, essa vermelha aqui que eu vou botar a foto aí pra vocês verem direitinho Com aquela amarela que vocês viram Então gente, aqui ó E tem mais aqui ó Caiu as florzinhas Aqui em cima também tem Aqui em cima também tem Que caiu ali Aqui do outro lado já tem um parzinho de vagens Deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui Ali ó Já tem mais outro parzinho de vagens ali Pro outro lado tem porque não dá pra ver direito Tem bastante, tem mais ou menos umas oito par de vagens aí Que tá crescendo agora Por que que eu polenizei agora? Porque daqui quatro meses eu vou ter que fazer o replantio Assim que eu entro de férias Eu vou deixar o vídeo aqui no finalzinho do card Na tela final O dia que eu fiz o replantio dela pra esse vaso aqui Então Quando eu entrar de férias vai completar um ano Eu vou ter que trocar esse substrato aqui E replantar ela nesse mesmo vaso aí E essa daqui que é a nossa vermelha Eu vou replantar neste vaso aqui, tá gente? Nesse vaso aqui Que é o mesmo desse aqui Então dica muito importante Vocês que tem rosa deserta E costumam fazer replantio toda vez E mês em mês Não é bom, gente Pelo menos a cada oito meses Tá bom? Vocês façam o replantio Eu faço de ano em ano Assim que eu entro de férias Eu vou replantar essa daqui E vou replantar aquela ali Entendeu, gente? Então Eu sempre faço a polinização, gente Todas que eu faço Sempre funcionam Por que? Eu uso este método Dessa polinização aqui Eu vou deixar na tela final também A polinização que eu faço Que é a polinização mais fácil do mundo Impossível vocês errar Sempre funciona, tá gente? Então tá aí Temos também alguns cavalos aqui Que eu falei que vou fazer sorteio pra vocês Temos alguns cavalos aqui Tá bom? E assim que eu acabar De colher A nossa vagem de semente Eu vou anunciar Um novo sorteio Como de costume Eu sempre faço pra vocês aí Vocês estão entendendo? Então, pessoal O vídeo foi esse aí Pra mostrar pra vocês As polinização que eu fiz Com esse vídeo aqui em cima Que eu vou deixar na tela aí E os cruzamentos Da vermelha com a amarela E também cruzei bastante amarela Com essa daqui, tá gente? Então vai ter muita semente legal aí Com as novidades aí Pra poder a gente Ver o que vai dar aí No final da floração, tá bom? Então o vídeo foi esse aí Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Muita dica importante Vai ter na hora do replantio dela, tá gente? Vai ter muita dica boa Na hora da gente fazer o replantio Das nossas matrizes A vermelha E essa aqui é a mãe A sementeira, tá bom? Então fique com Deus E até o próximo E até o próximo